Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de seta. Hoje é dia de técnica e eu vou mostrar um passo a passo de como a gente faz uma forma diferente de flying geese. Tem várias formas. A gente tem as nossas medidas, a gente pode tirar quatro num corte só, a gente pode fazer um por um, tem várias formas diferentes. E essa daqui é uma forma bem legal de fazer. Flying geese é uma técnica muito versátil, a gente pode fazer almofadas lindas, a gente pode fazer barrados maravilhosos, pode fazer contorno, molduras, muitas coisas a gente pode fazer com flying geese. Ele reto, ele pode ser curvo, então ele é muito, muito versátil no patchwork e fica muito lindo. Nessa forma de fazer a técnica, a gente vai usar dois quadrados de tamanhos diferentes. Aqui eu tenho um quadrado de 14 e um quadrado de 18 centímetros. Duas cores contrastantes, pra gente fazer um flying geese, a gente precisa sempre de duas cores contrastantes. Então, aqui eu coloco eles direito com direito, o pequeno de 14 centímetros, bem centralizado, em cima do maior. Como é que eu centralizo? Eu posso colocar a régua lá na pontinha do rosa, do lado de fora, no maior, e ela tem que passar na pontinha do menor. Então, assim eu sei que ele tá bem posicionado. Passei um risco aqui, e aqui eu vou fazer uma costura de cada lado desse risco, um pé de máquina. Um pé de máquina do lado direito, um pé de máquina do lado esquerdo desse risquinho aqui. Como se a gente fosse fazer um bicolor. Já fizemos a costura, uma costura de cada lado, e exatamente em cima do risco do lápis, eu cortei com o cortador. Então, tenho aqui as duas partes, e ela está costurada. Eu vou abrir cada um desses, com cuidado pra não esgaçar o tecido, porque aqui eu tô no viés. Vou passar, e aqui, em cada um desses dois, eu vou cortar exatamente na diagonal, ponta a ponta. E eu vou ficar com dois pedaços, com duas cores. Cortei exatamente aqui na diagonal, eu tenho dois pedaços. E eu fiz a mesma coisa com o outro pedaço. Eu tinha duas partes, e agora, como eu cortei de novo, tenho essas quatro. Agora, eu vou trocar o parzinho. Eu vou pegar esse mesmo aqui, igual, e vou colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa com o outro parzinho, contrário. Vou colocar aqui. E agora, eu vou costurar esse corte. Vou costurar esses dois juntos agora. Costurei, tudo tombadinho, bem organizado. Costurei aqui. Agora, eu vou centralizar a régua, exatamente no meio desse quadrado. Essa distância deu 13,5. Então, eu vou cortar bem no meio, 6,75, exatamente aqui no meio. Cortei aqui, bem no meio, e eu já tenho dois flanguizes. Claro que ele tem uma diferença aqui de tamanho. A gente ajusta, acerta ele, bem direitinho aqui nos cantos. No canto onde eu encontro o azul e o rosa, no caso aqui. Corto bem certinho aqui, e limpo o tamanho que eu quero. E eu tenho dois flanguizes. Posso fazer muitos flanguizes, aonde com dois quadrados, eu já faço quatro pecinhas. E assim, a gente faz um monte de flanguizes, bem rapidinho. E a gente pode fazer lindos trabalhos com eles. Esse é um bloco, todo feito com flanguizes e triângulos. Essa forma eu aprendi com a Yolanda, uma amigona minha de Porto Alegre, que aprendeu com o Ayrton Spengler numa técnica. Obrigada, Ayrton Spengler, querido, por compartilhar sempre seus conhecimentos com tanto carinho com a gente. E ficou muito mais fácil, muito mais rápido que essa forma de fazer os flanguizes. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curtam as nossas redes sociais e acompanhem a gente aqui, toda sexta-feira, com uma novidade fresquinha. Uma dica, uma técnica, uma paz. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.